Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com as notícias do Governo Federal aqui no Repórter NBR. Foram publicadas nesta semana novas regras que tratam de transferências de verbas da União para os estados e municípios. O objetivo é reduzir o número de obras paradas no país. Ao vivo do Palácio do Planalto, o repórter Paulo La Sálvia tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Paulo. Olá, Roberto. Boa tarde. É isso mesmo, Roberto. A meta principal é evitar que obras fiquem paralisadas no país, bem como que recursos fiquem acumulados nos cofres de estados e municípios. Outro objetivo é tornar esses empreendimentos mais efetivos, melhorando a gestão dessas obras e cumprindo a função delas servirem à sociedade. Basicamente, duas normas foram alteradas. A primeira é aquela que reduz o repasse inicial de 50% para até 20% do valor do empreendimento. Esse repasse inicial só poderá ser feito depois que a listação for aprovada pelos órgãos responsáveis pela análise. A segunda mudança diz respeito ao início do empreendimento. Ele deve ocorrer em até seis meses, assim que o repasse for feito pela União aos estados e municípios. Caso isso não ocorra ou a obra fique paralisada por até 180 dias, esses recursos devem ser devolvidos ao governo federal. Obras que têm um valor que variam de R$ 250 mil a R$ 750 mil também vão ter a fiscalização e o controle via internet aprimorados. Vão ser estabelecidos critérios objetivos para avaliação da execução de cada etapa do projeto, bem como os prazos finais e os testes de funcionalidade da obra. Estes relatórios vão ser produzidos por responsáveis técnicos por cada obra e vão ser disponibilizados na rede mundial de computadores. Estados e municípios também terão de prestar contas financeiras, desde a primeira etapa de repasse de recursos feita pela União até a execução final dos projetos. Volto com você no estúdio, Roberto. Muito obrigado, Paulo, pelas informações ao vivo. E agora nós vamos a São Paulo falar com o repórter José Luiz sobre os saques de contas inativas do FGTS, uma outra medida anunciada pelo governo que deve movimentar a economia. De acordo com o governo, esses saques devem movimentar até R$ 30 bilhões na economia do país. É isso mesmo, José Luiz? Boa tarde. Oi, Roberto. Boa tarde novamente. Gente, R$ 30 bilhões é, sem dúvida, um recurso considerável. O uso desse dinheiro foi anunciado no final do ano passado pelo presidente Michel Temer como forma de ajudar as pessoas neste momento de crise e de estimular a economia. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, que também preside o Conselho Curador do FGTS, disse que a medida vai beneficiar cerca de 10 milhões e 100 mil trabalhadores, titulares de 18 milhões e 600 mil contas do FGTS, que ficaram inativas antes de 31 de dezembro de 2015. Eles poderão sacar todo o dinheiro que está parado nas contas e usar para o que quiserem. Pagar dívidas, comprar um carro, aplicar em um fundo mais rentável, enfim, usar o dinheiro como bem entenderem. Segundo o secretário executivo do Conselho Curador do FGTS, Bolívar Moura Neto, o saldo total das contas inativas é de R$ 41 bilhões, mas como o governo estima que só 70% das pessoas com o direito ao saque vão tirar o dinheiro, se chegou a um montante de R$ 30 bilhões. As regras para sacar os recursos devem ser definidas em fevereiro. A ordem dos saques deve ser baseada no mês de aniversário do trabalhador. Para o secretário executivo, o uso dos recursos ajuda na economia sem causar impacto significativo no saldo do FGTS, que conta hoje com R$ 380 bilhões. Já a regulamentação do uso de parte do FGTS como garantia nos empréstimos consignados deve ser feita em até três meses. As normas para a utilização estão sendo elaboradas pela Caixa Econômica Federal. Para esses casos, os trabalhadores da iniciativa privada poderão usar até 10% dos saldos das contas e a totalidade da multa de 40% em caso de demissão sem justa causa, como garantia de operações do crédito consignado. O uso do FGTS como garantia de consignados foi aprovado pelo Congresso em julho do ano passado por unanimidade. Roberto, eu volto com você aí no Estúdio em Brasília. Obrigado, José Luiz, pelas informações ao vivo aqui para a gente. E olha, este ano, mais de R$ 55 milhões vão ser investidos pela Caixa Econômica Federal em projetos culturais. Os recursos vão para programas que incluem ocupação dos espaços da Caixa Cultural, apoio a festivais de teatro e dança e ao patrimônio cultural brasileiro. A lista com os projetos culturais que vão contar com o patrocínio da Caixa Econômica em 2017 está disponível na internet. No caso do Programa de Ocupação dos Espaços da Caixa Cultural, vão ser investidos mais de R$ 48 milhões. E esses projetos vão ser realizados em Brasília, Curitiba, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo, até fevereiro de 2018. Quanto ao projeto dos programas de apoio a festivais de teatro e dança, nós temos aí R$ 3,5 milhões aplicados, são 18 estados contemplados, são 18 estados que vão estar com festivais patrocinados pela Caixa. O Programa de Apoio ao Patrimônio Cultural Brasileiro vai abranger oito estados brasileiros, são oito museus, instituições museológicas, que estarão sendo contemplados com o valor de até, no valor global, de R$ 3 milhões. E olha só que interessante, um programa educativo e divertido para as férias escolares. É o Festival Internacional Pequeno Cineasta Itinerante, que acontece aqui em Brasília. Além de exibir filmes criados por crianças e jovens, o festival oferece oficinas gratuitas de cinema. Uma oportunidade para a juventude dizer o que quer e o que pensa. Sequência 2, plano 1, tomada 3. A ação aqui é toda por conta desses pequenos cineastas. De uma forma descontraída, quase como brincadeira, crianças e adolescentes aprendem na oficina como contar histórias através das câmeras de cinema. Manuela tem 15 anos, para ela fazer filmes é bem mais que diversão. Mostrar para o mundo o que a gente pensa, a respeito de muitas coisas. As pessoas têm costume de subestimar nossa capacidade. A oficina faz parte da programação do Festival Internacional Pequeno Cineasta Itinerante. Esse festival é uma nova versão do projeto criado em 2010, no Rio de Janeiro. Lá o festival fez tanto sucesso que a criadora resolveu levar a experiência para outras cidades. Surgiu, então, a versão itinerante que estreou em São Paulo e agora chega pela primeira vez ao Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. Estamos muito animados para fazer um filme com os pequenos cineastas aqui de Brasília. Além de oficinas gratuitas de cinema para crianças e adolescentes, cerca de 50 filmes feitos pelos jovens serão exibidos durante o festival. Entre os filmes selecionados está As Aventuras do Chauá, que alerta sobre a importância da preservação ambiental e sobre os animais ameaçados de extinção. A floresta tomou conta de tudo novamente. Também na programação, oculta a reviravolta, um clássico embate entre o nerd e o garoto popular da escola no estilo cinema mudo. O filme, feito por estudantes de Curitiba, ganhou o prêmio de melhor filme pelo júri popular do festival em 2016. Os filmes são muito impactantes. Eles tratam de todos os assuntos que precisam ser tratados, pela visão dos jovens. Eu acho que todo mundo tem muito a aprender. O brasileiro é muito especial, é muito talentoso. Então, se as nossas crianças, os nossos jovens têm essa oportunidade de ter essa alfabetização audiovisual, a potência é muito grande. E nós ficamos por aqui. Voltamos com novas informações às seis da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.